No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre camiseta de seleção brasileira Já que a Copa do Mundo está chegando, está todo mundo procurando aquela camiseta amarelinha Para poder torcer por Neymar e companhia na Copa do Mundo da Rússia de 2018 Eu estava navegando aqui procurando a minha e me deparei com uma questão Que é a seguinte, por que a camiseta do Brasil é tão cara Sendo que lá fora ela é tão barata Então fui pesquisar e encontrei o resultado que só poderia ser uma coisa Impostos abusivos Quer saber um pouquinho mais por que a camiseta do Brasil é tão mais cara do que lá fora? Então acompanha o vídeo de hoje Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo Caramba, já estava na hora Bom pessoal, você sabia que as camisetas originais são fabricadas lá na Ásia E as camisas oficiais de jogo da seleção brasileira chegam aqui no Brasil A um custo máximo de 20 dólares Isso no máximo né Ou seja, cerca de 75 reais Isso porque o dólar está alto pra caramba né Valor que com certeza é muito menor do que a gente acha aqui no Brasil né Se você for procurar lá em loja física, loja online É um absurdo a camiseta original da Copa aí né Ainda mais em loja física O preço de entrada dos modelos na verdade Ele varia de 5 dólares a 20 dólares O preço de custo né Então por que que fica tão mais caro aqui no Brasil? A resposta é óbvia Carga tributária abusiva Impostos abusivos A diferença entre o valor de chegada ao Brasil e o das lojas É a alta carga tributária de impostos brasileira Além da importação Tem a taxa alfandegária Tem a taxa do porto Tem o custo da importação E o tributo da importação só pra trazer a mercadoria né Na hora em que eu internalizo o produto Que eu trago pro Brasil Vai existir também o ICMS sobre a venda Tem o PIS, COFINS e ainda o lucro do revendedor Então tudo isso é um valor que se agrega aí em cima E torna a camiseta tão mais cara Vamos supor que eu vou comprar uma camiseta oficial do Brasil hoje Eu vou pagar caríssimo né Todo mundo sabe disso Se eu conseguisse retirar a cadeia de tributação Provavelmente eu pagaria muito menos da metade pelo mesmo produto Mais da metade do valor do produto destinado ao pagamento é impostos E o Brasil cobra 35% aí né Cerca de 35% Que é a maior alíquota de imposto permitida pela Organização Mundial do Comércio Somente na importação dos produtos O setor têxtil aplica a maior alíquota permitida aí pela Organização Mundial do Comércio Como uma forma de proteger a indústria nacional né Eles falam que é pra proteger Mas no fundo traz lá de fora E aí a gente paga um valor abusivo né Vamos pesquisar aqui na internet os valores das camisetas Bom pessoal tô aqui no GUMO né Vou editar aí camiseta da seleção brasileira 2018 Copa do Mundo Original Vamos pesquisar aqui o valor né A gente já encontra no shopping aí por 189 reais 249 reais né A gente vai vendo aqui os preços delas né Na internet ainda é mais barato a gente sabe disso né 349 reais Se você paga o preço de custo de uma camiseta 5 dólares chegando no máximo a 20 dólares Como que ela chega a 349 reais né É um preço absurdo aí Sem contar que na internet é mais barato A gente sabe que na loja física você pode encontrar até por 400 reais Não é difícil encontrar por 400 reais E aí tem as genéricas aqui né De 59 reais né Não sei se é genérica ou se ela veio sem imposto Mercado livre às vezes entra em mercadoria sem imposto aí Então é uma opção também né Mas repara que nas lojas tradicionais Como Netshoes por exemplo Você vai encontrar a 269 reais O que tá baratíssimo ainda hein Como eu torno a repetir Loja física é mais cara ainda né Vamos classificar aqui por preço aí Do menor para o maior não Do maior para o menor vai Vamos ver a mais cara que a gente encontra Tem até de 539 reais aqui ó 389 reais Então é o preço aí né É um absurdo E tudo isso se deve aí Justamente a altíssima carga de imposto Um pedacinho de pano aí Que é fabricado a 5 dólares no máximo O preço de custo E aí chega no Brasil A um preço exorbitante aí Um absurdo Uma roubalheira Tudo isso por causa dos impostos Por isso o canal Rotabilidade TV Tá sempre batendo na técnica O Brasil Imposto é abusivo Imposto é roubo Vamos abrir o olho pessoal Vamos abrir o olho aí E né Independente se você for Se for a seleção brasileira ou não Presta atenção nessa aí Porque você tá sendo roubado Presta atenção Tá sendo roubado Bom Muito obrigado Gostaria que você deixasse nos comentários O que você achou sobre esse vídeo Dos preços das camisetas Se você vai torcer de amarelinho Se você vai torcer Sem camiseta da seleção E quem que vai ser o campeão da Copa do Mundo Na sua opinião Deixa aí nos comentários Pessoal Muito obrigado E até a próxima Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades E muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link pra você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Pra poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois se Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros Que não entendem nada de jornalismo 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 Que não entendem nada de jornalismo